Hey guys, I'm teacher Bruna and this is our English class. Primeiro ano do Força Máxima, sejam todos muito bem-vindos à minha aulinha. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando para que a gente volte logo às nossas salas de aula, para matar toda essa saudade que a gente está sentindo. Quero começar desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja qual for o horário que você esteja me assistindo. Eu tenho certeza que é o melhor para que a gente tenha um aproveitamento total da nossa matéria. Até porque hoje eu começo com vocês a unidade 12 do livro 3, que é uma unidade importantíssima para a gente, porque ela traz os adjectives, tudo bem? Nossos adjectives são de extrema importância para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto, para que a gente faça uma boa interpretação, tanto do texto quanto da questão. Além do uso do verbo like, que a unidade também traz para a gente. Esse verbo é tão importante que a gente pode levar para a vida. Ele está sempre presente nos textos de língua inglesa. So, let's go! A gente passa, então, nessa unidade a se aprofundar mais nos adjectives e no uso do verbo like. Mas o que seriam esses adjectives, Bruna? Esses adjectives são nada mais, nada menos, que palavras que caracterizam um substantivo, ou seja, eles atribuem uma qualidade, uma característica no geral a um substantivo, tudo bem? O primeiro tópico que a gente vai ver é quanto à forma. Os adjectives, eles não variam nem para gênero, nem para número, ou seja, eles têm a mesma forma, a mesma escrita e a mesma pronúncia para masculino e feminino, para singular e plural. No exemplo, a gente vai entender melhor. I have a new life. New é o nosso adjective. Life é o nosso substantivo feminino. I bought a new car. New continua sendo o nosso adjective. Car é o nosso substantivo masculino. Então, a gente pode perceber que o new, ele não se modificou, tudo bem? Nem a pronúncia é diferente. Então, ele pode caracterizar substantivos de gêneros e números diferentes que ele continua sendo invariável quanto à sua forma, tá bom? Agora, a gente passa a ver da position of the adjectives, tudo bem? A gente começa a ver onde esses adjectives ficam localizados dentro de uma frase, dentro de uma oração. Eles estarão sempre localizados antes do substantivo qual eles irão caracterizar. Ou seja, se eu tenho um substantivo sendo caracterizado numa frase, a palavra que antecede a ele será meu adjective, tudo bem? Vamos dar uma olhada no nosso exemplo. I love my red car. Red tem pra gente como adjetivo e car como nosso substantivo masculino singular. Lembrando que não importa se esse substantivo fosse feminino ou se fosse plural. Red se manteria na mesma forma, tudo bem? Aqui não há modificação quanto à forma. Então, se eu estou caracterizando um substantivo que é car, red automaticamente se torna meu adjective, tudo bem? Quanto a essa regrinha, a gente tem algumas exceções. A principal delas é quanto ao verbo de ligação. Mas pra gente entender melhor, a gente tem que dar um salto na língua portuguesa. Porque a gente compreende melhor o verbo de ligação. O verbo de ligação é todo aquele verbo que dá sentido de estado, de ser, do bem de estar. Então, a gente tem o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, tudo bem? E no inglês, a gente tem os mesmos verbos de ligação. To be, to get, to look. E quando esses verbos aparecem na frase, o adjetivo muda de posição, tudo bem? Vamos lá pro nosso exemplo. Mary's happy. Mary é o nosso substantivo. Is, é o nosso verb to be. Happy, é o nosso adjective, tudo bem? Então, happy está caracterizando o substantivo Mary. Porém, ele não está antecedendo Mary. Por causa do verbo de ligação is, tudo bem? A gente agora tem algumas observações sobre esses adjectives, tudo bem? A primeira delas é sobre o uso da partícula and. Esse uso da partícula é permitido quando a gente tem mais de um adjective caracterizando o mesmo substantivo. Como assim? Vamos ver o exemplo. She has a red and blue bag. Eu tenho dois adjectives, red and blue, e tenho somente um substantivo, bag, ok? Então, eu não tenho mais nada sendo caracterizado na frase, a não ser bag. Então, todos os meus adjectives estão caracterizando somente um substantivo, que é o mesmo substantivo. Logo, eu posso usar a partícula and, que é uma partícula com sentido somatório, tudo bem? Ela significa soma. Então, essa bag é red and blue. Ela tem duas características, então ela tem dois adjectives, tudo bem? A segunda observação é quando um substantivo ganha uma função adjetiva, o que significa? Quando eu transformo um substantivo em um adjective. Como a gente faz isso? Quando eu coloco um substantivo antecedendo o outro, eu automaticamente transformo ele em adjective, tudo bem? Isso pode acontecer, principalmente quando as palavrinhas estão ligadas por um hífen. Por exemplo aqui, spider man. Spider é um substantivo. Man é um substantivo. Mas como eu coloquei spider antecedendo o man, ele vira meu adjective. Por quê, Bruna? Porque automaticamente ele está dando uma característica a man, tudo bem? Então, se ele é uma característica, ele é um adjective, tá bom? A nossa terceira observação é quando existem estruturas adjetivas compostas dentro de uma frase. Não se assustem com o nome, porque isso é muito comum e é facílimo de se entender, tá bom? A mais comum dessas estruturas adjetivas é a expressão numérica. Por exemplo, We are a six man group. Eu tenho six man sendo uma estrutura adjetiva, então six man é meu adjective. Ah, mas tem duas palavras. Não tem problema, por isso mesmo, ela é uma estrutura composta, tudo bem? Por quê? Porque six man está caracterizando group, tudo bem? Então, eu estou aqui dizendo que eu tenho um grupo formado por six man, tá bom? Uma observação muito importante é que quando a gente tem essa expressão numérica caracterizando alguma coisa, né? Um substantivo, a gente tem a obrigação de colocar o hífen, tudo bem? Então, a gente sempre vai ter, por exemplo, six man tem esse hífenzinho separando. É idade, fifteen years old, vira fifteen, tracinho, year, tracinho, old, tudo bem? Eu estou tendo uma expressão adjetiva, tá bom? Uma expressão numérica. Chegamos no uso do verbo like, nosso famoso verbo like. É um verbo de extrema importância, como eu já havia dito para vocês, tá bem? Porque ele é um verbo que está muito presente nos textos de língua e beleza. Então, automaticamente, ele vai estar muito presente nos nossos vestibulares. E para uma melhor compreensão do texto, para uma melhor interpretação da questão, a gente precisa entender esse verbo like, tá bom? Esse verbo, ele é muito comum. E aqui a gente vai estudar ele como no sentido de gostar ou não de algo, tá bom? I like, I don't like. Então, a gente vai seguir a seguinte estrutura. Subject plus like plus what like. Ou seja, sujeito mais o verbo like, mais o que você gosta ou não, ou seja, o complemento do verbo like, tá bom? Por exemplo, I like french fries. Eu gosto de batatas fritas. I subject like o verbo complemento do que eu gosto, tudo bem? French fries. Seguindo, esse verbo like, ele é sempre seguido daquilo que a gente gosta. Ou seja, ele é sempre seguido do complemento dele. Então, mesmo que a gente vá acrescentar alguma coisa a mais na frase, por exemplo, o intensificador, a gente acrescenta sempre depois do complemento, seguindo a seguinte estrutura. Subject plus like plus what you like plus o intensificador. Very much, a lot, so much, tudo bem? Então, vamos por exemplo. He likes the new car very much. He, subject, likes. O verbo like, tudo bem? A gente tem a nossa conjugação. I like, you like, she likes. He likes, it likes. We like, you like, they like, ok? Então, a gente tem sempre o S no final do he, do she, do it. He likes the new car. É o what he likes, ok? So, é o complemento do verbo very much. É o intensificador, tudo bem? Então, a gente sempre vai ter um sujeito, o verbo like, o complemento do verbo like, e o intensificador, ou alguma outra coisa que você queira colocar na frase, tá bem? O verbo like, ele ainda pode ser seguido de ações, ou seja, de verbos. Por quê? Porque no sentido que a gente está estudando, o verbo like significa gostar. E eu não gosto apenas de objetos ou de pessoas, eu gosto de executar ações também. Então, para a gente se expressar, nós vamos ter duas maneiras. A primeira é o subject plus like plus partícula to plus the verb. E esse verbo é no sentido mais literal, tudo bem? Por exemplo, I like to dance. I subject like the verb like partícula to plus the verb dance, ok? A segunda maneira que a gente tem para se expressar. The subject plus like plus verb plus ing. I like dancing. Ou seja, aqui eu tiro a partícula to e acrescento o ing, eu modifico o meu verbo, tudo bem? Então, eu vou ter o i como meu subject, like como meu verbo like, e dancing como meu verbo dance mais a partícula ing. Ok? Going deeper, ou seja, indo além, indo mais profundo, a gente tem o verbo like como preposição. Ou seja, a gente não tem o verbo like com sentido de verbo. A gente tem como sentido de preposição, dando a ideia de como, tudo bem? Vamos lá para o exemplo. Como minha mãe, eu prefiro vestir vermelho quando vou a uma festa. Tudo bem? Eu uso o verbo like como se eu fosse citar um exemplo. Vamos lá, outra frase. These plants grow very well in hot cow twins, like Brazil. Essas plantas crescem, se desenvolvem muito bem em países quentes, como like Brazil. Tudo bem? Então, a gente tem essa questão do verbo like sendo usado de várias formas, de várias maneiras. E a gente precisa prestar atenção, ter um melhor entendimento desse verbo, porque nem sempre ele vai aparecer como verbo. Tudo bem? Está aí a nossa curiosidade dele sendo usado como uma preposição. Tá bom? Galera, agora a gente está chegando no final da nossa aulinha. E eu separei três exercícios para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Para a gente testar nosso conhecimento adquirido. Claro que não substitui os exercícios da apostila, tá bom? Eu espero muito que vocês os façam. Estão nas páginas 626 e 627, tá? Então, vamos começar. Exercise 1. Marque a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. My children are happy. Letra B. They are intelligent boys. Letra C. I have a new dress. Letra D. I watched an interesting movie. Letra E. The old man is sad. Com base em todo o nosso conhecimento, como a gente tinha falado lá no início, né? Os adjectives, eles não variam quanto a número e quanto a gênero, tudo bem? Então, a letra B estaria incorreta, porque a gente tem um Szinho, como se fosse um plural no final de inteligentes. E isso não existe, tá bom? Porque ele não varia. Então, seria They are intelligent, sem o S, boys. Ok? Exercise 2. Marque a alternativa incorreta. Relembrando também, lá no início, a gente viu sobre a position of the adjectives, ok? E essa posição em que eles ficam dentro de uma frase, quando não há um verbo de ligação, eles ficam antes do substantivo o qual eles vão caracterizar. Lembram? Por isso, a letra C seria a alternativa incorreta, porque o que está sendo caracterizado, nosso substantivo, é girl, tudo bem? E pretty seria característica dessa girl. Logo, pretty teria que estar antecedendo girl, e não ao contrário, tudo bem? O certo, então, seria That pretty girl came with Marcos. E por último, a gente tem o Exercise 3. Identifique a frase com ordem correta. Letter A. Então, a gente só tem uma frase correta, tudo bem? Então, a gente primeiro tem que lembrar a ordem do verbo like. A gente segue a estrutura subject, plus like, plus what you like. So, I like very much chocolate. Estaria errado, por quê? Porque o que eu gosto, o complemento do verbo like, tem que estar sempre grudadinho nele. Nesse caso, very much estaria separando. Então, a ordem correta seria I like chocolate very much, ok? Vamos lá para a letra B. He likes to run. A gente viu que o verbo like pode ser acompanhado por ações, ou seja, por outros verbos. E para isso, a gente tinha duas opções. Colocar a partícula to, mais o verbo na sua forma mais simples, ou não colocar a partícula to, mas colocar o verbo no ing, tudo bem? Então, a letra B estaria correta, porque está na ordem certinha da nossa estrutura. Subject, mais o verbo like, mais a partícula to, mais o verbo da ação, na sua forma mais simples. Mas vamos dar uma olhada nas outras opções. Está errada, por quê? A gente acabou de ver que ou você usa to, ou você usa o ing, e nessa frase a gente tem os dois, tudo bem? Para ficar correto seria É a mesma coisa da letra A, tudo bem? Eu não posso colocar o intensificador entre o like e o complemento, o complemento tem sempre que estar grudadinho no verbo, Tá bom? Galera, com isso a gente vai chegando no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham gostado e adquirido um pouco mais de conhecimento. Eu vejo vocês na próxima, se cuidem, e um beijo. See you, darlings!